Amigos do portal JC24horas, dia 31 de agosto, comemora-se o dia do nutricionista. Essas profissionais estão reunidas aqui numa confraternização e ao mesmo tempo tratando de problemas relacionados à categoria. Nós vamos já falar com elas, mas antes vamos cumprimentar aqui esse cara maravilhoso que está aqui no arão do restaurante. Boa noite! Boa noite! Queremos agradecer a vocês por acompanharem o JC24horas, vocês não disseram, estamos muito felizes com isso e sentimos a nossa responsabilidade aumentada com essa manifestação de vocês, tá ok? Pois está bom, obrigado! Ok, então. E Aron, tudo bem, né? Tudo bem! Como é que está a empresa aqui? Bem! Graças a Deus sempre recebendo as melhores pessoas de Floriano, né? Como é o caso do casal amigo aqui. Como está? Meio de pié no arão do restaurante. Parabéns a você pelo empreendimento, viu? Obrigado! Pessoal, boa noite! Boa noite! Bom, vamos agora aqui onde estão os profissionais de nutrição, conforme nós falamos, elas estão, não é, por fraternização, comemorando o seu dia, que é nessa data de 31 de agosto. E o bom é que nós estamos sabendo é que a categoria está se organizando, né? Já existe uma entidade representativa e toda instituição organizada precisa de representatividade. Olha só, nós vamos só ver aqui mostrar. Eles já perguntam o que te nutre, né? Conhecimento, sonhos, afetos, sorrisos, lembranças. O que nos nutre é muito mais do que o alimento. É com esse conhecimento que o nutricionista atua ao cuidar da saúde, da alimentação e nutrição, individual e coletiva, zelando também pela segurança alimentar e nutricional. Parabéns, nutricionista do Brasil! Essa mensagem é da Confederação Nacional dos Nutricionistas e o JC faz nós essas palavras, parabenizando essas jovens que estão aqui comemorando o dia da nutricionista. E vamos conhecer esses jovens, né? Uma a uma, por favor, dizendo o nome. Fernanda, Ana Luíza, Ludmila, Celene, Nicole, Rosa, Letícia, Ítalo, Rebeca, Rebeca, aqui vamos nós só passar pra cá. Aliás, agora vamos fazer o seguinte, vamos virar. Thaís, Andréia, Egeane, pronto. Bom, agora se é rápido aqui, vamos conversar aqui. Como é que está a categoria aqui na cidade de Floriano? Boa noite, estamos ao vivo. Boa noite. Bem, a categoria de Floriano, nutricionista. Em Floriano já temos bastante, né? Nutricionista hoje atuando na área. Inclusive, hoje tem aqui essa pequena confraternização em comemoração ao nosso dia. E queríamos ter agregado mais colegas de profissão nesse momento, né? E hoje, assim, a gente se encontra a necessidade do mercado aqui de Floriano, né? De profissionais atuantes na área e também que necessitam deles pra atuar também. E hoje a gente tem o que nos traz de diferente hoje aqui em Floriana, que a gente hoje já tem uma representação do conselho, né? Que é a delegacia do CRNC. Que hoje a gente tem a representação como a vice-representante, a Nicole, que está aqui. Então, assim, é um passo grande pra gente da classe, porque antes a gente não tinha uma representação aqui. Então, a gente tinha que se deslocar pra resolver tudo burocraticamente lá em Teresina, né? Então, hoje já facilita muito a vida da gente aqui com essa representação. Mas também esse momento que eu gostaria de enfatizar, né? Que é, estamos comemorando o dia do nutricionista. É que o profissional nutricionista, a questão da valorização, da união, de estarmos mais unidos, de estarmos sempre em sintonia, em contato, pra que a nossa classe, ela seja mais vista pelos empresários da cidade, né? E abram mais espaços pra que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. Muito bem. Vamos falar aqui com a Nicole pra saber como é que estão os trabalhos da entidade representativa, né? Já que é ainda uma novidade aqui pra categoria e pra nossa cidade. Como é que estão, Gorda, Nicole, como é que estão os trabalhos da entidade que você está representando? Boa noite. Bom, eu como vice-representante, a professora Priscila Osório, da faculdade FAESP, como representante, nós estamos desenvolvendo trabalhos, todos os trabalhos burocráticos, toda a representação, atendimento aos nutricionistas da região, aos alunos que estão se formando, aos recém-formados. Então, é uma maneira de dar mais visibilidade pro trabalho do nutricionista, abrir campos de trabalho pro nutricionista e dar esse reconhecimento que a nossa categoria precisa tanto. Já, fora não tem média de quantos, já fez essa avaliação, ainda não, né? Não, ainda não. Tá muito cedo, tá começando agora. E com relação à reivindicação, como é que está a minha fala agora a pouco na questão de oportunidade de trabalho, como é que está o campo? Eu estou fazendo essa pergunta porque o Daniel de Souza está aqui dizendo, olha, eu estudo nutrição, vivo o nosso dia. Então, que mensagem você tem pro Daniel, que é um futuro nutricionista? Daniel, você vai ser muito feliz na profissão, uma profissão muito gratificante, muitas dificuldades, mas que vale a pena. Então, queremos muito que realmente os locais que nós possamos atuar entendam a importância do profissional nutricionista, que é necessário, que tem legislação que respalda o nosso trabalho, que é obrigatório em muitos locais que nós tenhamos a nossa atuação para a saúde da população mesmo, para preservar a saúde da população. O Socorro Soares está dizendo aqui, abraço a nutricionista Selene da Silva Costa, a Fernanda Thaís, a Selene está aqui, né? Fernanda Thaís está aqui. Fernanda está aqui. Ana Luísa. Thaís é a Luísa. Thaís, ah é, porque ela não me mandou aqui o nome. Thaís, ô, que maravilha. E as demais nutricionistas, a Socorro Soares mandando um abraço para vocês, né? Temos mais aqui o Daniel, abraçando todos vocês. Maria Cleonice, direto de Brasília também, mandando um abraço. Antônio Silva, direto de Santa Catarina. Olha só, rapaz, graças a Deus. Muito bem, muita gente aqui. Pessoal, da nossa parte, parabenizar pela iniciativa, parabenizar pela nobre missão de vocês. A gente sabe que a saúde começa pela boca. Então, a saúde não começa pelo médico, começa pela prevenção através da nutricionista, né? Então, se existe o pré-natal, vocês são as pré-médicas, podemos dizer assim, né? Parabéns pelo dia e sucesso, ok? Obrigada. Vamos encerrar aqui mostrando mais uma vez a mesa. Inclusive, pessoal, eu cheguei aqui perguntando que horas era o desfile, que eu pensei que tratava-se de verdadeiras missas. Mas são todas muito bonitas, não resta dúvida. E vamos encerrar, que a cada é pronta. Está todo mundo aqui na câmara, encerrando com o nosso bordão de sempre, reiterando nossos votos de feliz dia do nutricionista e Portal JC. Agora o brilho, é. Pronto, vamos lá, o brilho. Pronto. Portal JC, 24 horas com você.